A placa com o nome de Buritis no balão da rodoviária está de visual novo. Agora, quem chega na cidade vindo de Brasília vai encontrar a obra de um artista local. O trabalho foi idealizado e realizado pelo artesão buritisense Leonardo de Souza. O painel foi construído todo na cerâmica, o mesmo tipo de material que são usados nas piscinas, residências e banheiros, por exemplo. Eu comecei a planejar esse painel em agosto. Aí eu fui pensando como eu iria cortar as tecelas, que cada parte que compõe o mosaico é chamada de tecela. Então a gente tem que planejar tudo. O mosaico tem essa parte do planejamento. Para construí-lo, o artesão contou com doações da população e de empresários. Todo o material desse projeto foi doado pela população e por empresários, inclusive por cidadãos buritisenses que moram fora. Tivemos doação até de um cidadão de Buritis que mora em Londres. O painel tem cerca de 11 metros quadrados e o bioma de Buritis foi inspiração do Leonardo para desenvolver o projeto. A inspiração se deu observando o nosso bioma, que é o cerrado. O azul representando o céu e as águas das cachoeiras e dos rios e o verde representando a nossa flora. Qual é a sensação agora de ver o painel todo montadinho? É emocionante porque, por mais que você imagine alguma coisa, sempre o resultado vai ficar melhor. E como houve participações de várias pessoas que acreditaram no meu trabalho, é algo muito significativo para mim. E eu só tenho a agradecer a todos que contribuíram para que este projeto saísse do papel.